Notícia de economia. A gasolina e o diesel estão mais caros desde ontem. O novo reajuste anunciado pela Petrobras começou a valer nesse feriado. Para a gasolina o aumento foi de 2,2% em média e para o diesel o aumento de 4,3%. Os reajustes são para as refinarias, só que não tem jeito. O consumidor acaba pagando mais caro nas bombas porque fica a critério dos donos de postos aumentarem ou não. E quem é que não vai querer aumentar, né? Aqui na capital alguns postos ainda não subiram o preço. Mas segunda-feira muita gente pode ter surpresa na hora de abastecer. Então vamos abastecer hoje ou amanhã, né? Completa o tanque que é para não abastecer mais caro na segunda. Quem ainda não declarou o imposto de renda tem até sexta-feira que vem aí para poder fazer isso, viu? Isso mesmo, o prazo final é dia 28 de abril. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tem muita gente que não sabe como fazer e tem dúvidas sobre o que colocar na declaração. O Conselho Regional de Contabilidade tem feito mutirões para ajudar os contribuintes. E hoje é o último desses mutirões, viu? A última edição. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que está no mutirão nesse sábado lá no Estúdio 5. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a você que nos dá a honra da sua audiência aqui no Jornal em Tempo deste sábado. Pois é, nós estamos ao vivo, direto de um shopping aqui na Zona Sul de Manaus, onde se estende aí, Márcia, até o dia 28, o prazo, né, para fazer as entregas aí da declaração do imposto de renda. E o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, ele realiza um plantão para tirar todas as dúvidas da população, dos contribuintes, né, Márcia? A gente vai conversar agora aqui com o contador Fagner Barros, ele que está fazendo esse trabalho aqui, né, Fagner? Muito boa tarde para você. Fagner, quais são as principais dúvidas do contribuinte quando ele chega aqui no estádio? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço em nome do nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o presidente Manuel Júnior. O CRC mais um ano está fazendo o trabalho de orientação aos contribuintes, o trabalho aqui de orientação. E as principais dúvidas que surgem em relação a partir de quanto o contribuinte está obrigado a fazer a declaração, né, quais são os bens que ele precisa informar na declaração, quais são as despesas que são dedutíveis no imposto de renda, e aí eles buscam realmente essas orientações para poder fazer corretamente a sua declaração. Fagner, qual é esse limite de renda, né, que o contribuinte precisa fazer a declaração? Bom, esse ano o limite é R$ 28.559,70, então se o contribuinte recebeu no ano de 2016 rendimentos acima disso, ele está automaticamente obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Não é só, Fagner, a gente vai já já voltar a conversar, a gente vai aqui conversar com essas pessoas que estão aqui, ó, muito boa tarde, tudo bem? Como é que é o seu nome? Boa tarde, João Emerson. João, qual é a tua principal dúvida aqui no estádio? É a forma do preenchimento, né, ok, a gente sempre tem dúvida, então esse já é o terceiro ano que nós viemos aqui com o Conselho, para tirar dúvida, porque a cada ano sempre aparece uma dúvida para você, né, Então é bom você vir aqui com os profissionais capacitados que vão te, assim, conduzir a enviar da melhor maneira possível. Certo, a Adriana está aqui atendendo aqui eles, né, Adriana, o que pode ser deduzido aí na declaração? Então, a dedução principal, as despesas principais, né, que é despesa com instrução, né, despesa com profissionais, advogado, médico, dentista, Então tem um leque de opções que a própria receita, a própria embrevul do programa já disponibiliza essas opções, instrução principalmente. Tá certo, muito obrigado, então, a gente, antes de, ai, quase que eu caio aqui, Márcia, a gente está ao vivo, olha só, a gente vai, vai ter que encerrar aqui com o Fagner, Fagner, então vai só até amanhã, né, aqui o plantão para todas as dúvidas. Isso, até amanhã o CRC vai estar com uma equipe aqui, né, para orientar o contribuinte, é importante ressaltar que o prazo é até o dia 28 de abril, então, para você que ainda não apresentou a sua declaração, precisa correr porque o prazo realmente está chegando a fim. Tá certo, então, muito obrigado, eu volto com você no estúdio, Márcia, só até amanhã aqui, viu? Obrigada, Bruno, eu mesma tenho várias dúvidas aí, a gente acabou aqui tirando algumas delas, mas o programa é autoexplicativo. Vamos lá, gente, vamos falar de esporte. Na manhã de hoje, mais de 100 atletas participaram de um campeonato de atletismo na Vila Olímpica de Manaus. Os melhores do ranking garantem vaga para o Campeonato Brasileiro e para o Troféu Brasil. Uma manhã inteira de competições. A pista da Vila Olímpica foi palco do Torneio Geraldo Teixeira de Atletismo. Esse é o Torneio Geraldo Teixeira, que foi um grande treinador do atletismo amazonense e homenageado nesses eventos. A sexta edição do campeonato reuniu mais de 100 atletas nas categorias sub-16 e adulto. Provas de velocidade, lançamento e salto foram disputadas. Rodrigo é carioca, chegou em Manaus há seis meses, veio para o Amazonas para intensificar os treinos. E já na primeira competição do ano, venceu a prova dos 400 metros. E olha, com um tempo de 48 segundos e meio. Depois de seis meses de treinamento, primeira competição do ano, emoção muito grande. Toda essa mudança vindo do Rio de Janeiro para cá treinar. Perdi minha mãe com sete dias aqui em Manaus. Então realmente, essa vitória foi para ela e para a goleira de Deus, estou muito feliz. No lançamento de dardo feminino, oito atletas disputaram a prova. Com 38,84 metros lançados, a Amanda desbancou as outras atletas e venceu a prova. E olha que essa ainda não é a melhor marca da Manauense, que é a atual campeã dos Jogos Escolares. Sim, até agora está sendo ótimo. Com o resultado, estou tentando fazer o melhor possível. Os melhores atletas no ranking vão disputar vagas no Campeonato Brasileiro e no Troféu Brasil de Atletismo, que será realizado em junho, lá no Rio de Janeiro. Uma hora e dez minutos e agora a gente fala de comida. Quem não gosta, né? Quem já comeu bodó? Assado, cozido, aquela caldeirada, eu já comi e adoro. Tem gente que gosta, gente que passa longe e que existem muitos mitos e verdades sobre o bodó. Isso é, viu? Tem muito mito. Por isso, pesquisadores do IMPA estão estudando o bodó e já descobriram que ele é um dos peixes mais ricos da Amazônia. Mas não tem sido aproveitado como deveria. A aparência estranha às vezes assusta. A gente fica meio estranho, é feito na lama e tal. Dá pra entender. Nem todo mundo vê beleza. Também pudera, né? Cascudo desse jeito. Mas pra muita gente nem é problema. Eu só tiro esse cascão de cima aí que o resto é povado de carne. Gostoso, cheiro verde, uma pimenta, muito bom. E ele é vendido vivo. Tem que ser consumido logo depois de morto. Eu só compro se ele estiver vivo e se mexendo, porque se ele estiver cortado, morto, eu não vou contar porque eu não sei quando foi que ele morreu. Esse feirante tem clientes fiéis. Gente que não abre mão de bodó. Ele é feio, mas é gostoso. Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Nessa peixaria, é prato principal do rodízio de peixes, a tradicional caldeirada de bodó. Ele não tem espinha, muito pouca. É o problema de tirar essa casca. Mas tirou a casca? Já fica fácil de comer. O acaribodó é uma das quase 700 espécies de peixe cascudo comuns na Amazônia. Ele é encontrado na região que vai do Peru até a foz do rio Tapajós, no Pará. É comum em igarapés e rios da Amazônia. E o bodó tem sido estudado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele tem um valor nutricional e econômico. E é rico em proteínas, apesar de meio estranho. Leonardo Bife, doutor em Ciências Ambientais do IMPA, ele tem se dedicado a pesquisar o bodó. Dá trabalho, mas as informações descobertas são importantes. Ele come de tudo, vai desde protozoários, bactérias, algas. Tudo entra na cadeia alimentar. E não bastasse isso, a taxa de gordura é baixa. O valor nutricional do bodó é altíssimo. Ele tem uma composição em termos de proteína que é tão grande em quantidade quanto em qualidade. Ele tem uma proteína de alto valor biológico, como a gente chama. Então, além disso, ele também tem baixo teor de gordura. Nessas prateleiras estão anos de estudo. Várias espécies de bodó coletadas em diferentes regiões da Amazônia, dele pode se aproveitar tudo, até mesmo a casca. Mas ninguém compra bodó morto. Ele ingere o alimento, ele digere isso e ele transforma isso em proteína para ele. Não entra como lama na carne dele. Para os pesquisadores, é preciso incentivar o aproveitamento do bodó, da carne à casca. Ele também pode virar um tipo de farinha, o piracuí. Com ele, é feita essa farofa. É o que o Geraldo vende bem no mercado de Manaus. Todo turista que chega do interior de São Paulo, Rio, procura o piracuí do bodó, que é uma comida indígena, onde ficou na história do Brasil, foi a primeira alimentação do indígena, foi o piracuí de bodó. A dona Maria é cliente fiel. Ele tem uma diferença mais gostosa, né? Bem feita e bem boa. A pesca do bodó não é controlada no Estado e não existem dados sobre a produção. Mas eles costumam aparecer mais em época de seca. Agora está difícil. Por quê? Porque quando o rio sobe, eles somem, vão para o gapó e fica difícil de pegar. O que os pescadores e pesquisadores querem é convencer as instituições públicas a investir no beneficiamento do pescado e tornar o bodó ainda mais conhecido. É feio, mas é gostoso. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.